Criar telas para os seus aplicativos é um desafio para você? Eu vou te dar dicas que podem aumentar mais de 70% da sua produtividade na criação de telas, mas você precisa assistir esse vídeo até o final. Hey Debs, aqui é Jefferson, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Criar tela de aplicativos para alguns pode ser muito frustrante, para outros nem tanto, tudo depende do que você quer criar, mas em muitos dos casos a ideia não surge de imediato. O que fazer então quando a ideia não vem? O que fazer quando você não tem a menor ideia do que criar? Já vou te pedir para deixar aquele like, pois se você está aqui é porque quer descobrir o grande mistério de criar telas totalmente atrativas, certo? Você deixando seu like vai estar me dizendo que quer receber esse conteúdo mais. Você já deixou? Então vamos para a primeira dica. A primeira dica para você é investigue a sua concorrência, é isso mesmo. Veja o que estão fazendo, veja o que estão criando, pois está dando certo para eles, porque não pode dar certo para você. Não estamos falando de imitar, mas sim capturar elementos que dão certo e implementar esses conceitos em seu projeto. Particularmente falando, eu não vejo nenhum problema com isso. Essa segunda dica pode ser compreendida também como uma boa sugestão para você não perder seu tempo. Faça rascunhos antes. Isso significa que logo depois que você investigou a sua concorrência e já fez a sua pesquisa, não entre na sua IDE e já vá criando um aplicativo de repente. O design da sua tela precisa ser lapidado, então nada melhor do que desenhar sua tela e ter uma noção visual do que você realmente está querendo criar. Vai por mim. Depois que você fizer esse processo, levar isso para a IDE é muito mais fácil. Logo após ter feito seus rascunhos, não vá ainda para a sua IDE, mas você já pode se sentar na frente do computador e digitalizar o seu conceito para ter uma noção mais profissional da sua tela. Há vários softwares totalmente gratuitos que oferecem programas de prototipagem, sendo uma delas o Figma e o Graphic Design, e são ótimos programas que vão te dar muito suporte quando você for criar as suas telas. Claro que isso ainda não é o bastante para criar telas com toda a totalidade profissional, pois há muitos outros elementos que são necessários para tal. E não tem como eu falar o que você precisa e o que não precisa, pois cada segmento funciona de uma forma ou de outra. Sabemos muito bem que um aplicativo de sucesso precisa ter muitos outros elementos que foram citados, como ícones profissionais, cores estritamente selecionadas que harmonizem com o conteúdo do seu aplicativo e muitos outros elementos. Porém, seguindo essas dicas, você pode sair da sua tela em branco e garanto para você, você terá um boom de 70% mais produtividade na sua produção de telas para os seus aplicativos. Vou deixar mais uma dica para você, e com essa dica você vai ser capaz de criar telas totalmente atrativas, irresistíveis e profissionais usando técnicas validadas e pensadas para o ambiente mobile. Participe do nosso curso de Fullstack Spartans e seja capaz de criar qualquer tela que queira, de forma fácil e prática. Tudo o que eu mencionei nesse vídeo é apenas a ponta do iceberg, e muito mais conteúdo que você pode implementar nos seus aplicativos. Aprenda técnicas que eu particularmente aplico em meus projetos, onde encontrar ícones e imagens de qualidade profissional, como pré-visualizar a sua tela em tempo real durante o processo de criação, o que cada curso significa, e quais os momentos para utilizá-la na sua tela, e muito mais. Concertos que eu levei mais de 3 anos para aprender, você vai aprender em apenas uma semana. Você precisa participar do nosso curso Fullstack Spartan. O link está na descrição desse vídeo. Hoje você aprendeu que não tem a necessidade de ter medo ao investigar a sua concorrência, pois vale muito a pena ver o que estão fazendo e implementar no seu projeto. Criar rascunhos são essenciais para agilizar o seu processo de criação e criatividade. Assim quando você for abrir a sua ideia, já sabe o que criar lá. Assim que os rascunhos estiverem prontos, é hora de digitalizar esse processo e ver na prática como ficaria. Deixa o seu like nesse vídeo se você realmente aprendeu algo de novo, e também vou te pedir para você se inscrever nesse canal. Pois aqui nesse canal, eu estou com o projeto de revitalizar os vídeos antigos, dando-lhes mais conteúdo e mais qualidade. Então para você não perder esses novos vídeos, você precisa se inscrever e ativar a notificação. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.